Não gosto de calor, sou rascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Eu quero ver, eu quero ver Sambi! Atenção família Uou, 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 uou Oi Boa noite, aí ó Pra moral, mano, cê é o gringo Sambi, hoje eu te bato e na sua cara eu jingo Eu vou entender, meu mano, eu chego e especifico Memo com a base parada, bagulho tá doido Eu idealizo minha função de MC Cê não vai evoluir, bagulho tá doido, meu mano Então vaza daqui, sabe por quê? Sambi, você é retardado, você é o gringo Então respeita, isso é solo sagrado Sambi, meu mano, isso é solo sagrado Isso é solo sagrado, isso é MC Cabraço Aê, mano, cê tem que entender o que eu quero dizer A mensagem que eu passo pra você Sabe por que eu mando na levada Você nem respondeu, já sei que é um bosta Não vai responder nada Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, caralho É, aê, solo sagrado, mano, eu sou verdadeiro Cê beck no solo do rap já vim pra ser malvazendeiro Pode pra que, mano, eu sou seu pesadelo Pode pra que hoje eu vim ferdinizar o medo pra você Mano, esse é o caô Se liga e tá com você, não é a hora do terror Cê entendeu? Só que, mano, seu verso é um esboço E pode pra que eu já corto seu pescoço Eu corto seu pescoço Só não se irrite Porque se liga, cê não aparece igual em Alme Street Então se liga, mano Gringo te mata E pode pra que de você Ninguém vai sentir a falta Não vai sentir a falta Eu te afundo Cê vê que, mano, pra eu te matar 20 segundos Vamos lá, família, para a votação Barulho pra cima do Gabriel Barulho pra cima do Gringo Gabriel Gringo Boa zero, Gabriel Gringo, recomeça Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Sanky Pode ir pra... Um, um... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Aí, aí, pode ir pra... Uh, 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 uh... É o Gabriel, na improvisação Troca o nome pra Danil Que hoje tá na cova do leão Cê entendeu que, sem hipocrisia Cê pode ser um leão, que eu mato mais de um por dia Cê entendeu? Mano aqui, cê se fudal Pode ir pra que não vai suar aqui Cê não procedeu, não procedeu Tá ligado? Eu rimo sem pederastia Enquanto isso, cê só manda hipocrisia Só manda hipocrisia, pra você ouvir Tá ligado, mano? Que cê não manda Não vem se liga Eu chego aqui com conteúdo E quando você canta Mano, eu prefiro é ser surdo Eu prefiro ser surdo Não sei nem o que eu tô falando Mas pode ficar que nessa porra eu vou improvisar